Circulando com Ronald Bilabo Oi Ronald, bom dia pra você amigo, tudo bem? Oi Ronald Bom dia Leandro, bom dia Bianca, bom carnaval pra vocês Já tô vendo que a Bianca já tá preparada, né? Tô, tô sim A gente tá acertando o áudio, tá? Que tá amplificado agora, acho que vai melhorar Olha, será que eu tô com aquela voz de Deus? Tá com voz de Deus, mas tá perfeito agora, melhorou Estava Vamos falar do carnaval off, nas telonas, nas telinhas Porque tem gente que não curte carnaval, gente Tem, tem E a gente começa com o que no cinema? A gente começa dizendo com o extocolonista que vos fala E aí por conta disso, tradicionalmente a gente prepara essa listinha de carnaval off A gente começa com telona, Bianca E eu gostaria de lembrar o ouvinte da CBN Que está em cartaz, o filme A Cor Púrpura Acaba de estrear uma nova versão desse clássico do Steven Spielberg De 1985 Volta agora com uma nova versão Produzida pela Oprah Winfrey E segundo a própria Oprah Winfrey Essa cor púrpura de agora Diz a Oprah Winfrey Não é aquela que a sua mãe viu Mas a sua mãe vai gostar também É um musical estrelado pela Fantasia Barino Que é uma cantora sensacional, uma atriz sensacional E eu queria trazer pra gente ter um clima de A Cor Púrpura Que conta a história das duas irmãs Que se separam Lá no interior dos Estados Unidos Uma história triste, uma história sofrida Mas eu queria trazer pra gente Ter o clima da Cor Púrpura Não o trailer Mas uma música Que ficou muito marcada pelo primeiro A Cor Púrpura E agora certamente aparece Com certeza aparece No novo A Cor Púrpura Nessa versão que a gente vai ouvir um trechinho agora E pra quem não reconheceu Quem tá nos assistindo pelo YouTube Já viu o trechinho aí do filme Ao piano está o Jean-Baptiste Que já passou aqui pelo Brasil E é sensacional Segundo crítico, Gustavo Leitão O diretor do filme, o Blitz Bazal Acho que é assim que se pronuncia o nome dele Tentou fugir daquelas cenas excessivas De sofrimento Que parece ser um clichê Em todas as vezes que se fala Sobre pessoas escravizadas Ou minorias Com minorias oprimidas Na sociedade em geral Ele fugiu disso Fugiu dessa leitura E a gente tem um excelente musical em cartaz A Cor Púrpura Pra você que quiser curtir um cinema No carnaval Quem não quiser um musical Tem o Argile O super espião também Nos cinemas, né Ronald? Eu adorei essa maneira que você trouxe esse assunto Porque tem muita gente que odeia musical Só de saber que é musical A pessoa já vai pra outra opção E aí essa opção que a gente traz Agora essa pronúncia é curiosa, Leandro Porque ele é Argyle E ninguém acerta isso Porque esse é o nome de uma padronagem Ninguém nem entende porque Deram esse nome pra esse filme Mas chama-se Argyle O super espião Ganhou esse subtítulo aí no Brasil Que faz todo sentido Já que é uma história Meio de 007 Que conta a história de uma Escritora De filmes de suspense Cujas tramas Começam a ganhar o mundo real Mais ou menos O que a gente vê Nesse trailer agora Espero que danse tão bem Enquanto se veste Só tem um jeito de descobrir Quem tá vendo aí Já percebeu que são os clichês Do filme de espião Os clichês de filmes de 007 Segundo o crítico Mário Abade Que publicou a sua crítica Há duas semanas no Rio Show Ele diz palavras do Mário Abade Crítico do Globo É um entretenimento inteligente Divertido E com pitadas de romance Segue a Fórmula 007 Mas com muita criatividade A crítica completa do Mário Abade Você pode ler lá no site do Rio Show RioShow.com.br Argyle, o super espião Tá em cartaz Só nos cinemas E pra assistir em casa O que que temos? Um filminho na HBO Que tal? Filme com Brad Pitt Acha bom? Bianna, o que que você acha? Ah, que chato Eu acho ótimo Pois é Então Eu destaquei aqui O Trem Bala Que é um filme Que a gente já falou Quando ele passou no cinema É um filme tão divertido Tão leve É um filme dirigido pelo David Light E o Brad Pitt É um assassino de aluguel Que tá nesse trem Por onde passam vários inimigos dele É um filme muito divertido Dá tempo de a gente ouvir um trechinho? Dá Oi Eu tô armado Este aqui é o vagão do silêncio Aqui só pode falar sussurrando, filhão Eu tô armado Eu já começo a rir Só de ver essa história Essa cena inicial do filme Já é muito divertida O Brad Pitt está sensacional O timing dele pro amor É realmente muito bom Quero recomendar então Ao ouvinte da CBN Que não quiser ir ao cinema Trem Bala Tá em cartaz Na HBO Max Pra gente fechar Tem documentário Sobre os Paralamas do Sucesso Na Netflix Esse documentário É sensacional Chama-se Os Quatro Paralamas Tá na Netflix E eu nem preciso falar nada O trechinho já fala por si só Vocês estão escutando bem? Era uma vez quatro amigos José, João, Felipe e Herbert Eles tinham uma coisa em comum O amor à música E juntos fariam uma banda de sucesso Eu tinha 25 anos na primeira vez Que me deparei Os Paralamas Os Paralamas Os Paralamas Os Paralamas Aquela banda que a gente não cansa De ouvir Então o nome Os Quatro Paralamas Na Netflix O nome é Os Quatro Paralamas Sobre os Paralamas do Sucesso Eu treinei muito pra falar Os Quatro Paralamas Não saiu, não? Saiu baixinho Porque tava com áudio aqui Do documentário Então tá bom, Ronald A gente amou Esse roteiro off carnaval Descanse, tá? Até segunda Que a gente tá de volta com você Segunda-feira Tamo aí de volta Espero que o ouvinte da CBN Aproveite as sugestões Até lá Valeu, Ronald Bom carnaval Bom descanso Tchau, tchau, tchau